Fala na ação cruzmaltina. Notícia urgente. De última hora. Está enlouquecendo a torcida. 100 milhões de reais. Confirmado agora, Vasco decide fazer grande contratação de peso e torcida à prova. Se você for novo aqui no canal Notícias do Vasco e não quiser perder os próximos acontecimentos do gigante, já se inscreve, porque todos os dias eu vou te mandar novidades. Gigante da Colina decidiu o momento para fazer o negócio visando presentear o torcedor. O Clube Carioca foi o time do Rio de Janeiro que mais investiu em reforços para este ano, mas a ideia é trazer mais jogadores, possivelmente na outra janela de transferências, em junho. Os executivos da 777 topam fazer novos investimentos visando qualificar ainda mais o elenco cruzmaltino e, assim, brigar por coisas maiores. Deixe seu like no vídeo para o YouTube continuar te mandando essas informações. O jornalista Fábio Azevedo, muito conhecedor dos bastidores vascaínos, trouxe uma notícia que animou os torcedores. De acordo com o comunicador, a grande contratação de peso do gigante da colina deve chegar no meio deste ano. Isso é o objetivo do Vascão. E aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, o gigante ainda precisa de quantos reforços? Coloque nos comentários, pois sua opinião faz toda a diferença para a Cruz de Malta.